Oi meus amores, passando por aqui para desejar um lindo domingo para vocês, de paz, de amor, de carinho, de dedicação, de união, para quem tem seus pais vivos, para quem convive com seus pais, para quem seu pai ou sua mãe seja prioridade na sua vida, porque tem mães que são mãe e pai, essas daí são guerreiras, guerreira que dedica seu tempo, seu amor, seu carinho incondicional pelaquela benção que chegou na vida dela, e também o pai, que é um pai e mãe, como tem um canal do Chico Museu aí que tem Mororó, que é um homem de exemplo ali, criou três filhas e a mulher sozinha, abriu mão de muitas coisas pelas filhas deles na dificuldade, mas estão aí moças lindas e bem educadas, então esses pais assim, eu dedico todo o amor e carinho, peço a Deus que continue honrando vocês, como dignos homens que vocês são, e dignos pais que vocês são, certo? Que Deus abençoe esses pais, os pais vivos, os pais que estão presentes na vida da gente, entendeu? Aquele pai que mostra com exemplo o caráter dele, transmite esse caráter de amor, de carinho, de respeito para os seus filhos, que não é só financeiro, mas é sim mostrando o valor que esse filho tem para esse pai ou para essa mãe. Deus abençoe, fique todos com Deus, que Deus proteja a vida de vocês, vou mostrar aqui o nosso almoço de hoje do dia dos pais para o meu esposo, para o meu filho, para o meu genro, a gente vai passar aqui em nossa casa mesmo, almoçando em família. E para a minha filha, que é pai e mãe, né? Ele tem pai, mas na convivência, pai e mãe é ela. Então, vamos lá mostrar o que é que vai ser feito. Olha, a gente está fazendo um churrasquinho aqui, a carne está ali assando, mas está fechada ali a churrasqueira, eu vou mostrar para vocês agora. Olha só, está assando aqui, aqui tem calabresa de frango e de carne, tem costelinha e tem carne de pô e pô e frango. Olha lá, o peito do frango assando, a calabresa. Olha, Luquinha, quer comer? Oxe, seu rock aqui, a cara dele, não vou gostar para baixo, porque ele está com a camisa aberta. E aqui está, a gente está assando a carninha, vou mostrar lá dentro o feijão, a saladinha, as outras coisas que estão sendo feitas, tá bom, meus amores? Meu povo votando aqui com o Regino, o Mororó não tem três filhas, tem quatro, um é especial. Então é isso, quatro filhas lindas, ele criou essas meninas sozinha. Que guerreiro que esse homem é, merece o trono do grande homem brasileiro, que é de muito amor e carinho pelos seus filhotes. Tem no mundo também bastante pais assim, mas o que eu conheço é ele, né? E aqui está a Luquinha, a Luquinha aqui, com a vovó. Cheguei da igreja agora, pessoal. Cheguei da igreja, vou comer carne, mas meu avô e minha avó e meus filhos, TTT e minha mãe, TTT, 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 TTT. Você vai comer carne, vovó? E eu vou comer carne aqui, netante. Netante, netante, né, vovó? Mas meus primos também. Então é isso, pessoal. Vamos dar continuidade ao vídeo. A gente vai mostrar um pouco mais aqui para vocês daqui a pouco, do nosso almoço. A mãe fez ali um mousse de maracujá. E aí a gente vai mostrar tudinho para vocês. Acompanhe o vídeo, compartilhe, deixe o like, o gostei. Se quem estiver chegando, se inscreva nesse canal, nos ajude no nosso canal. E é isso. Olha a minha cara de cansaço. Estou velha, viu, gente? Olha os meus cabelos, como é que está. Ela foi carinha. Mas é assim mesmo. É vida. Vida que sai. Enquanto a gente tiver vida, a gente tem que agradecer a Deus todos os momentos, todas as situações, né? A avô. A avô beijando aquele. Vai dizer que é meu amor me abujando? É. 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 É quem é, vovô? É vovô, vovô. É vovô. É vovô. Vai vovô, Tibuli. Vai ele. Vai ele, Tibuli. É vai. Ele vai puxar esse óculos no meu estante. Ele está abusando eu, vovô. Ele está abusando vovô. É vovô. Então, gente, vamos lá da continuidade ao nosso vídeo e vamos aproveitar esse dia lindo e maravilhoso de sol e aproveitar esse fim de semana enviado por Deus, né? Porque dia dos pais é todo dia. Como dia das mães é todo dia também, né? Enquanto a gente tiver nosso filhote é todos os dias. Enquanto a gente tiver vida é todos os dias. Que Deus abençoe minha mãe também, que foi minha mãe e meu pai. Deus ilumine, proteja ela, dê muitos e muitos anos de vida pra minha mãe. Tá bom, meus amores? Vamos lá. Minha está aqui fazendo a salada. Aqui estou fazendo uma saladinha de alface, pepino e tomate. Vou botar cebola, aqui estou a vinagrete. Que é com pimenta. Não está com pimenta, não. Eu botei só o cheiro verde, tomate, cebola e pimentão. Eu ainda vou botar cebola aqui. A menina fez umas flores de guardanapo, gente. Olha que linda. Vai feitar a mesa. Aqui o feijão tropeiro, gente. Fiz aqui, ó. O feijão sajão panelado, pra família toda. Aí, ó, gente. Aqui tem o arroz. Aqui tem o arroz, que eu vou botar na outra vasilha. Aqui tem o feijão pra ser roxo, que ele não come da quente. E aqui a gente está começando a usar as carnes botadinhas. E ali tem o mousse. E o moussezinho, meus amores. Júlio, trouxe a feijão? Eu trouxe. Refrigerante. E o Roque está lá fora, gente. Assando carne. Olha o Luca ali aprontando uma, Gabriel. Eita, deu um tapa na cara, Gabriel. Menino, tu toma jeito. Tu toma jeito. Olha o seu Roque aqui, gente. O seu Roque é o açougueiro. Ou é o churrasqueiro. Ele já achou aqui o frango, ó. Está ali assando. Já está assando e comendo. Isso aqui é só o couro, gente. O que é, Gabriel? Carne? O couro com arroz na... Na greia. Eu gostaria de mostrar o torradinho, ó. Ele está assando ali. Deixa! Está assando... 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 Toscana de... Frango e toscana de carne, né? Eu acho. Ali a bisteca. E a coxinha do frango. Aqui já tem o peito assado. Deve ter mais carne, ó. Não é muita carne, não. Porque sai pra gente mesmo, gente. E daí eu ferizo o Dia dos Pais a Roque. Amém? A Roque está ficando mais velha, gente. Amém? Faz aniversário também. Fico muito grato, gente. Que Deus abençoe vocês também. Muito obrigado por você me desejar. O Feliz Dia dos Pais. E... Estou com todos vocês também juntos aí. E vamos comer essa carne que está assando aí, ó. Muito maravilhosa. É pouquinho, ó. Mas é só pra não passar o dia em branco aqui com a família. Então, é que eu fui adicionando na Númeral, com um pouquinho de cada coisinha aí. Ó, Luca, fugindo. Tu cai, homem. Eu vou pegar aqui o coisão que já está vindo no tempo de me borcar aqui do Adipo. Ele aqui, ó. Coloca aqui. Coloca aqui. Coloca aqui. É Luquinha e seu Gabriel aqui, ó. Pietro está lá embaixo, gente. Na casa do avô dele. Estou aqui junto comigo esperando a carne pra comer, ó. Todos dois. Daqui a pouco ele aparece. Viu, gente? E quando estiver pronto aqui, meus amores, a gente mostra pra vocês o pratinho, tá bom? E já não esquece de deixar o like, compartilhar. Tira o nosso vídeo, se inscrever no canal, tá bom? Fazer parte da família Fiali. Aqui a mesa, gente, com preto e azul. Sidney já colocou ali a salada. E esses dois estão aqui, ó. Aprotando. Ó o outro, ó. É, porque o pano era muito enfeitado. E a comida também enfeitada. Não ia sair nada da comida. Ó lá, ó. Feliz dia dos pais aí pra todos os pais do canal, viu? Que Deus abençoe a vida de vocês. Gabriel! Dá feliz dia do pai pro seu pai. Fala aqui. Feliz dia dos pais. Pra quem? Pra pai. Tu deu presente ao seu pai? Sim. Tá lá. Vai lá pegar pro pessoal ver do canal pra gente, vai. A minha mãe escondeu. Não, quem foi que comprou? A minha mãe. Sua mãe já deu ao seu pai? Sim. Então vai lá buscar pro pessoal ver. Deixa eu ver, mostra pra tia o que é. Ó, que bonito. É um sabonete e uma toalhinha, né? Pra seu pai enxugar o rosto e tomar banho. Ficar cheiroso, né? Mas essa toalhinha não é de tomar banho. É de enxugar o rosto. Mas esse sabonete é de tomar banho. O sabonete é. Bonito, né? Sim. Gostou do seu presente que você dá pro seu pai? Sim. Muito bem. Isso aí, tá bom? Viu, viu, viu. Dá ele. É o quê? Que é isso aí. Abre aqui pro pessoal ver o presente que você deu ao seu avô. Diga seu avô e seu pai que deu. Isso aí é o quê? Carteira. Pra botar dinheiro. Quem deu ao seu avô? Meu pai. E você, não foi? Bonito, né? Agora fecha pra guardar. E você comprou o presente do seu avô? Ó o Luquinha lá. Agora vamos ver o Luquinha. Luquinha, você deu o quê pro seu avô? Toma, tem a favor. Ah, o outro tá aí comendo, por exemplo. Ai, o Lucas tá pensando, será que eu dou ou não dou? Será que eu dou ou não dou? Eu como eu dou, eu como eu dou. É pra dar, homem. O outro é de Pietro, mas Pietro não sumiu. Tá na casa do outro avô dele. Não apareceu aqui até hoje. Deixa eu ver aqui, ó. Esse aqui é o presente de Pietro. Deu pro avô dele, ó. Mas até agora o homem não apareceu aqui. Tá lá embaixo. Tá lá embaixo. Vamos agradecer, gente. Estamos aqui pra agradecer o alimento que Deus pôs na nossa mesa hoje. Pra mim e minha família. Tá faltando a Aline que não desceu aqui até agora. Mas tá aqui Júnior, Jéssica, Juliana, Luca, Juliette, Amiel, Alain. E a gente vai orar e agradecer a Deus por esse dia de regra. E desejar um feliz dia dos pais pra todos os pais do nosso canal e do nosso Brasil e do mundo. Vem, Aline, vamos fazer uma oração aqui. Vem, vamos fazer uma oração aqui. Agora sai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós ao nosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nada hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-me do mal. Pois teu é o reino e o poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para todos sempre. Senhor, meu Deus e meu Pai. Te agradecemos por esse ano do Dia dos Pais em Família. Com toda a minha família reunida. Senhor, agradecemos pelo pão de cada dia que o Senhor tem nos permitido. Que o Senhor continue nos abençoando, abençoando toda a minha família, Senhor. Que a graça do Senhor esteja sobre essa casa e todos nós. E a tua mão estendida em nossas mesas e todas as mesas dos nossos amigos desse canal e do mundo, Pai. Proteja os pais que se dedicam pelo seu filho, que não tem empecilho para ser pai. E dá amor, carinho e dedicação acima de tudo. Principalmente a comunhão em Cristo Jesus. Obrigado, meu Deus, por tudo e por estar de fé. Em nome do Senhor Jesus Cristo, louvado seja o teu nome e assim seja. Amém! Fica feliz dia dos Pai. Amém! Glória a Deus! Aleluia! O pratinho aqui que eu vou comer cheio de salada, com feijão, com carne, calabresa, frango. Aqui tem salada ainda, aqui tem feijão ainda, para quem quiser comer, aqui tem arroz, aqui tem mais salada, aqui ainda tem carne, ainda tem carne lá fora. E agora a gente vai almoçar. Feliz dia para todos os pais, feliz dia dos pais, que Deus guarde e proteja a vida de cada um de vocês, que são pais, que dão amor, carinho, respeito, consideração e principalmente exemplos de pais, que estão presentes todos os momentos da vida de seus filhos. Que Deus abençoe a todos, fique com Deus, tchau!